Hoje eu quero falar de um assunto que é do interesse de vocês. As quatro nobres verdades. As quatro nobres verdades foi quando Buda, no seu exílio, ele descobriu que toda vida existe sofrimento. Toda forma de vida, ou alguma forma de vida, em algum momento, infelizmente, até porque não somos perfeitos e não somos eternos, e não somos infalíveis. Toda vida, essa é a primeira nobre verdade que Buda descobriu. Não sou budista, até sou católico, mas eu gosto um pouco do budismo, sim. Então, Buda descobriu isso no seu exílio. Essa é a primeira nobre verdade. A segunda nobre verdade, qual que é? Buda descobriu, no seu exílio, que todo sofrimento, uma hora, ele passa, ele cessa, ele acaba. Isso é fato. Isso o Buda descobriu, e eu concordo com isso. Mesmo sendo católico, cristão, é um pouco simpatizante o judaísmo, mas eu concordo com isso. Uma hora o sofrimento, daqui a pouco vocês vão entender, né, o porquê que eu estou falando isso. Uma hora o sofrimento, ele acaba, ele cessa. Isso é fato, isso é uma nobre verdade. De um jeito ou de outro. Nem que seja, infelizmente, com a nossa própria morte. Seja lá qual seja o sofrimento, ou o nome do sofrimento. Terceira nobre verdade. Buda, no seu exílio, descobriu que todo sofrimento, ele tem uma causa. Por exemplo, isso tudo aí que nós estamos vivendo, eu não posso falar o nome, o YouTube me proíbe, né? Existem algumas sanções quando a gente posta um vídeo no YouTube, algumas diretrizes que a gente tem que seguir exatamente, senão o YouTube retira o vídeo do ar, e eu cumpro. Eu não posso falar o nome dessa doença aí, desse negocinho que está aí. Então, a terceira nobre verdade, é todo sofrimento, ou toda pandemia, todo sofrimento tem uma causa, né? No meu entendimento, sei que tudo que está acontecendo, começou lá, naquela cidadezinha, naquele país, vocês sabem onde é? Essa é a causa do sofrimento, é fato. Foi provado, né? Quando começou esse negócio, esse negocinho aí, que eu não posso falar o nome, essa pensazinha, em dezembro, um médico já tinha falado, ó, está acontecendo isso, está acontecendo isso. E eles não deram bola, deixaram a coisa estourar. Mas isso é só um exemplo que eu estou dando. Então, a terceira nobre verdade, é que todo sofrimento, seja lá qual que seja, ou este aí que nós estamos vivendo, né? Uma hora, ele cessa, ele acaba, isso não vai durar para o resto da vida, isso não é eterno. É a quarta nobre verdade, Buda, no seu exílio, descobriu que todo sofrimento, seja ele, seja o nome do sofrimento que venha a ter, existe uma uma solução. A quarta nobre verdade diz que existe um caminho a ser percorrido para a sensação definitiva do sofrimento para sempre. Então, o que eu quero, qual é a moral dessa história toda, dessa historinha? Eu quero dizer, eu acompanho muito as redes sociais, o que as pessoas estão falando, algumas religiões falam fim do mundo, vamos morrer, o mundo vai acabar. Outras pessoas mais frágeis que nem souberam porque os nossos antepassados viveram lá na Europa com a segunda guerra mundial, com o holocausto nazista, elas nem imaginam o que aquilo foi. Então, algumas pessoas mais frágeis acabam dizendo tempos difíceis virão por causa dessa pandemia, por causa disso tudo que nós estamos vivendo. Vejo outras pessoas assustadas, sejam elas jovens, crianças, adultos, idosos, quando tudo isso vai acabar, quando a quarentena vai acabar, quando o lockdown vai acabar, quando a vida vai voltar ao normal, é óbvio que vai. Na Itália, na Polônia, no caso, eu já falei isso acho que 30 vezes aqui nesse canal, eu sou praticante de ciclismo e de musculação. Eu gosto de fazer em casa, treinar do meu jeito, com o meu tempo, com a minha paciência, até porque eu tenho licenciatura em educação física, bacharelado, pós-graduando em prescrição do treinamento esportivo, enfim. Então, fique tranquilos, isso uma hora mais cedo ou mais tarde tudo voltará ao normal, como surgirão outras coisas que a gente nem sabe o que vai ser. Está entendendo? Então, para vocês que estão meio apavorados com tudo isso que está acontecendo, lembre-se que os nossos antepassados não esses que moravam no Brasil, mas lá na Europa, entre 1914 a 1942, além de eles terem que fazer lockdown por causa da Segunda Guerra Mundial, caía bomba nas casas deles e acabava destruindo toda a cidade, o que seria muito ou milhões de vezes pior com tudo isso aí que está acontecendo. Então, lembre-se, você que está um pouco apavorado, lembre-se que aquelas pessoas nossas, antepassados, até mesmo os judeus, comeram o pão que diabo amassou na mão dos nazistas. Lembre-se disso, o que eles passaram foi trilhões de anos-luz pior do que isso tudo que nós estamos vivendo. Se for comparado, isso tudo que nós estamos vivendo, que algumas pessoas já estão apavoradas, enfim, do mundo, como eu já falei anteriormente, isso é só uma brisa. Beleza? Espero que tenha ajudado a vocês. Se você gostou do que eu falei, dos meus temas que eu abordo, deixa um joinha. Se eu merecer, inscreva-se no canal. Se não gostou, também fala. Sou muito sincero. E é isso aí. Obrigado a todos. Fique com Deus. e até uma próxima. Fui!